Minha Buceta é o Poder Minha Buceta é o Poder Na cama faço de tudo, sou eu que te dou prazer Sou profissional do sexo e vou te mostrar porque Minha Buceta é o Poder Minha Buceta é o Poder Na cama faço de tudo, sou eu que te dou prazer Sou profissional do sexo e vou te mostrar porque Minha Buceta é o Poder Vai descendo Minha Buceta é o Poder Minha Buceta é o Poder Na cama faço de tudo, sou eu que te dou prazer Sou profissional do sexo e vou te mostrar porque Minha Buceta é o Poder Minha Buceta é o Poder Na cama faço de tudo, sou eu que te dou prazer Sou profissional do sexo e vou te mostrar porque Minha Buceta é o Poder Vai descendo Valendo 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 F A CIDADE NO BRASIL